E cara, você jogou na seleção de 86, assim, foi uma parada mágica, que tinha Zico e Sócrates, então eu queria que você falasse, assim, como é que era esse clima de Copa do Mundo naquela época e como é que era jogar com esses caras, porque assim, a molecada, os legends do FIFA, do videogame que vocês jogam, o Cazão jogava junto nos times, então só pra vocês terem noção que o barato era louco mesmo. O lance é o seguinte, vamos falar a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo começou em 85 nas eliminatórias, né? A primeira convocação foi do Ivaristo Macedo, não trouxe ninguém da Itália, só ficou a gente daqui do Brasil, eu, Bebeto, Alemão, um monte, né? Todo mundo do Brasil aqui. A seleção fez três, quatro, cinco, seis amistosos, foi mal, o Ivaristo caiu, veio o Tele. O Tele fez nova convocação e já deu o time de titular de cara. Eu, a seleção com o Ivaristo, tava sendo muito criticada, mas eu estava muito bem. Eu tava jogando muito bem. E não estava jogando na minha. O centroavante, quem foi convocado, foi o Reinaldo Careca. Eu fui convocado pro meio campo e tava jogando com a 10 da seleção brasileira. Então, quando caiu o Ivaristo, eu falei, puta, agora o que vai acontecer? Vai vir o Zico, acabou com a minha vida. Pensei. Aí ele fez a convocação e deu a escalação e me colocou de centroavante, né? Então, pô, cara, bicho, foi um maior impacto pra mim mesmo, porque eu sou apaixonado pela seleção do 82, eu sou fã das pessoas, sabe? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou fã. Eu tenho ídolo pra cacete em todas as áreas. Ídolo pra cacete. Cara, eu ia jogar Carlos, Leandro, Oscar, Edinho e Júnior. Cereza, o Sócrates e o Zico, o Renato, eu e o Éder. Pô, cara, quando ele deu essa escalação, eu falei, putz, cacete, olha que loucura, né? E aí o ambiente era tão bom, cara. Putz, todo mundo bem alegre, um ambiente bem leve, todo mundo conversando na toca da raposa lá na... Eu fiz uma puta amizade com o Éder e com o Renato. Eu tinha uma briga com o Éder, né, que eu jogava em Minas, joguei várias vezes contra o Atlético, eu fiz bastantes gols no Atlético, que o Éder ficava puto, tem até uma foto, eu e ele discutindo. E aí fiz uma grande amizade. Pô, fizemos umas eliminatórias maravilhosas. Eu fiz dois gols na Bolívia, lá em Santa Cruz da Serra, depois eu fiz um gol importante contra o Paraguai, depois o Zico fez o gol, ganhamos dois e tal. Classificamos, beleza. Quando veio a convocação em 86, o Tele convocou oito caras a mais. Porque aí depois ele ia cortar. Eu acho que aí já foi um grande erro. Um grande erro. Não deveria ter feito isso porque gerou tensão. Porque os caras treinavam... Por exemplo, eu, assim, não 100%, mas eu sabia que 99% eu ia para a Copa, eu era titular da seleção brasileira, eu estava sendo titular nos amistosos, eu estava fazendo um gol, um gol atrás do outro e tal. Mas, assim, tinha jogador que estava chegando pela primeira vez que ele, todo dia, o cara tinha dúvida. Eu conversava, os caras vinham a mim. Pô, Casão, acho que eu vou ser cortado. Eu falei, meu, por que você acha isso? Não, não tem que achar nada. Está todo mundo treinando aí. Então, isso aí gerou tensão. Eu acho que foi um erro. Beleza. Fizemos a preparação. No meu caso específico, o preparador físico do Corinthians era o Gilberto Tinho, que era o da seleção brasileira. Ele treinava para cacete. Eu fiz uma pré-temporada em Águas de Lindóia, Águas de Lindóia com ele. Pô, eu treinei muito, treinei muito, cara. Treinei muito. Joguei o meio tempo de um amistoso para o Corinthians e fui convocado, já em fevereiro. Então, nós tivemos de fevereiro até junho. Quando chegamos lá, todo mundo se apresentou. Eu falei, Tinho, é o seguinte, eu já treinei com você, né? Já fiz a pré-temporada lá. Pega leve. Ele falou assim, não, 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 garotinho. Todo mundo vai treinar igual. E aí eu fiz uma outra pré-temporada pesada. Eu estava voando, voando em maio. Em maio eu estava voando. Quando foi chegando para o México, foi chegando perto da seleção, perto da Copa e tal, uma semana antes, eu ainda estava me sentindo bem, mas não tão bem como eu estava um mês atrás e tal. Chegou uma hora. Quando foi o primeiro jogo com a Espanha, eu entrei no campo, eu jogava meio-dia e tal, pô, aquela puta energia que eu te falei, que pesa pra caramba. Eu fiz até meditação no vestiário, porque eu estava super pilhado e tal. Cara, a bola passava aqui, eu não conseguia esticar a perna. Uma semana atrás, eu dava o carrinho e fazia o gol. Comecei a me sentir pesado, me senti lento e entrei num estresse físico. Eu joguei o primeiro jogo, saí e entrou o Miller. Eu joguei o segundo jogo, o titular, saí e entrou o Miller. No terceiro eu estava no banco, o Miller machucou e eu entrei contra a Irlanda, que foi o melhor jogo que eu fiz. Em relação aos outros dois, com a Irlanda foi a melhor partida. E aí eu não entrei mais. Cara, eu fiquei muito revoltado. Pau, o Telé me tirou. Depois, com o tempo, eu fui entender que ele estava certo, ele fez a coisa certa. Eu não estava bem, tinha que sair mesmo. E aí, cara, veio aquele negócio. Bicho, cara, era a Copa do Mundo, eu sonhava em jogar a Copa do Mundo. Eu treinei para cacete para jogar a Copa do Mundo. Só que eu treinei para cacete, todo dia, toda hora. No carnaval, eu fui para o Birapuera correr. Eu era muito focado. E a maioria das contusões que eu tive foi sempre de exagero de treino. Eu cheguei estressado na Copa do Mundo, joguei mal, não fui bem. Aí não voltei mais para a seleção. Quer dizer, perdi a oportunidade de... Uma coisa que colaborou também. Eu peguei uma Copa que era, no México, meio dia, 40 graus jogando. Assim, eu acho que se fosse uma Copa na Europa, mesmo com o estresse que eu estava, jogando 8 da noite, com um ventinho e tal, não tanto só do meio-dia, talvez eu tivesse jogado melhor. Mas isso não é uma justificativa. Eu joguei mal mesmo. Depois, com o tempo, eu entendi que o Tele fez a coisa certa mesmo. O Miller estava jogando bem. E estava entrosado com o Careca. Eu tinha jogado com o Careca no São Paulo, também bem entrosado. Mas eu cheguei na Copa e não funcionou. E o Miller tinha que entrar mesmo. O meu problema com o Tele foi que eu discutia todo dia. Todo dia, todo treino. E ele também não era que levar muito desaforo. Todo dia era uma discussão. Teve um treino, lá no México já. E já tinha mudado o time. O Júnior já estava no meio, o Branco estava de lateral. Aí o Branco veio com a bola assim. Eu saí na direção do Branco. Ele me tocou. Eu fiz a tabela. O Edinho cortou. O Edinho, o outro zagueiro, cortou. O Tele é... Porra! Caraca! Eu falei, o que foi? Você tinha que ter virado o jogo para lá. Mas o Branco veio aqui. Não, tinha que ter virado o jogo para lá. Ele falou umas duas vezes. Eu tirei o colete e falei assim, eu tinha que virar o jogo para lá? Põe o colete, vem aqui você e vira o jogo para lá. Porque eu quis fazer a tabela. Então, assim, era um hábito bem grande. Na seleção brasileira. Ele cortou o Éder, porque o Éder deu uma cotovelada no cara do Peru, num amistoso. Beleza. O Renato, ele cortou de sacanagem. O Renato Gaúcho estava voando. Ele teve aquela saída do Renato com o Leandro. Ele perdoou o Leandro e fingiu que perdoou o Renato. No último corte, ele cortou o Renato. O Leandro, no 15, virou uma zona parada. O Leandro, no 15, e eu fiquei isolado, porque os meus dois parceiros eram Renato e Éder. As eliminaturas todas, Renato, eu e Éder. Renato, eu e Éder. Os amistosos, Renato, eu e Éder. Quer dizer, o time titular, o ataque titular, pelo menos bem antes da Copa, era eu, Renato e Éder. E os dois eram os melhores amigos que eu tinha. Os dois foram embora, eu falei, dancei, dancei porque ele me levou porque ele não tinha como te cortar, porque eu estava muito bem. Mas o relacionamento era esse. O Renato brigava com ele para cacete também. Ele olhava, eu, o Éder, deu uma entrevista outro dia, ele falou assim, aí os caras perguntando do ataque da seleção, Renato, Casa Grande e Éder. Ele falou assim, pô, era um ataque bom, jogavam para caramba, mas o Tere sofria muito. Eu não preciso ser um gênio para saber que você gosta de futebol, mas eu também não preciso ser um gênio para saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias PIX de forma automática na sua conta bancária, esses aqui são de ontem, e esses aqui são de hoje que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha para você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado para você aprender como que faz para receber PIX todos os dias de forma automática. Tchau, tchau, tchau.